Assim Começou assim Uma coisa sem graça Coisa boba que passa Que ninguém percebeu Assim Depois Ficou assim Quis fazer um carinho Receber um carinho E você percebeu Feche uma pausa no tempo Cessou todo o meu pensamento E como acontece uma flor Também acontece o amor Assim Sucedeu assim E foi tão de repente Que a cabeça da gente Virou só coração Não poderia supor Que o amor Me pudesse prender Abriu-se em meu bem Um vulcão E nasceu a paixão Não poderia supor Que o amor Me pudesse prender Abriu-se em meu peito Um vulcão E nasceu a paixão Assim E as pessoas E nasceu a paixão E nasceu a paixão E nasceu a paixão Obrigado.